Bom pessoal, eu estou aqui com o Diego e com a Glaucia Eles são proprietários aqui do apartamento onde eu fiz um trabalho O que vocês acharam do Cimento Queimado Souvenir? Muito bom o trabalho, ficou com a aparência que a gente queria buscar O trabalho também foi muito bem executado, rápido, limpo, que também é importante Obrigado Acho que chegou no resultado que a gente esperava Ficou como realmente a gente queria, né? Todas as pessoas que chegam aqui acham lindo, são muito atentas, muito bom o trabalho Obrigado, obrigado E agora na cozinha de vocês eu fiz um mármore, né? Vamos lá mostrar para a galera Aqui está o mármore, pessoal E aí, o que vocês acharam do mármore? Esse sem palavras, né? Quem vê, todo mundo acha que é pedra, então um trabalho ótimo Vocês indicariam o meu trabalho? Com certeza Já estamos indicando Uma obra de arte, né? Fazer esse desenho parecido com o mármore é realmente uma obra de arte Ficou muito lindo Ô Glaucia, obrigado Diego, obrigado Glaucia, obrigado pela confiança e credibilidade, tá bom? Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado